Salve rapaziada, se é Alpinavoz, e como é que vocês estão hoje? Já almoçaram? Ou só comeram aquele misto quente com o Todd mesmo de manhã? Então, esses dias eu tava dando uns rolezinho ali no Wilson Drift, e uma coisa que todo mundo já reparou é como os bonecos no selo LOL são muito mais bonitos que os bonecos do LOL de PC. Lá no Wilson Drift os bonecos é tudo bonitinho, bem modeladinho, com uma cara bem feita. Aqui no PC os bonecos parece aqueles falsificados de Dragon Ball. E não é nem só dos bonecos antigos que eu tô falando, o Viego, por exemplo, é recente e o modelo dele é feio pra porra. E como eu vi lá que vai sair um rework visual da Caitlyn junto com a seriezinha Arkane e com a Caitlyn no Wilson Drift, eu lembrei de algumas criaturas selvagens que habitavam aquele mapa antigo horroroso de Salmon Drift, que tinha Minion Roxo, e que o Barão parecia uma piroca. Começando então pela nossa xerife de Piltover, a Senhorita Caitlyn, que vai ganhar um novo visual junto com a Arkane. Ou já ganhou, né? Dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo. E é uma das personagens que eu, sinceramente, mais tive uma satisfação assim de ver que a Riot se preocupou e ajeitou o visual dela, pra ela parecer uma xerife. Porque o modelo atual dela, no momento que eu tô gravando isso aqui, ela é uma paródia pornô dela mesma. Se você pegar, por exemplo, no clipe Warriors, que ela tá bem vestida e tal, e compara com o modelo em game. E se você contar as falas atuais dela, que eles também vão mudar. A Caitlyn, ela é de 2011. Naquela época, a Riot metia o foda-se na hora de fazer Champion. As mulheres do LOL tudo parecia que tinha saído de filme adulto. Em alguns casos, esse visual até fica maneiro na personagem, mas não era o caso da Caitlyn. E quer saber qual que é a parte irônica da coisa? É que com esse visual novo, menos... Coisado? Ela ficou 10 vezes mais sexy do que com o visual antigo. E a Caitlyn no Wild Rift, então, porra, sem comentário, velho. Não dá, o Wild Rift é melhor que o LOL. Por mim, a Riot jogava o LOL de PC no lixo e lançava o Wild Rift pra PC. Beleza, agora que já falamos da criatura que deu origem a esse vídeo, vamos continuar aqui por Zao mesmo? Doutor Mundo. Cês gostam do Mundo? Eu gosto do Mundo. Eu sempre gostei do Mundo. Sempre achei ele um personagem muito foda. Atualmente, ele tomou um rework esse ano ainda e ele ficou galãzinho, né? Tá bonitinho. Mas ele passou por muita mudança ao longo dos anos. Durante o beta fechado, o nosso médico era assim. Que porra é essa? Eu achei essa imagem quando eu fui fazer o vídeo da Lore do Doutor Mundo, velho. E, mano, cês iam ficar surpresos com algumas coisas que eu acho na hora de fazer os vídeos. Eu achei essa imagem, eu assisti o vídeo dele e eu fiquei um tempinho olhando pra isso, tentando entender o que que era pra ser essa porra. Vamos lá, vamos lá. É um médico. Dá pra ver ali pelo jaleco, pela máscara, o aquilinho e tal. Com uma barriga de tartaruga e um espete dinossauro. Com um gráfico de Nintendo 64. Eu não vou pegar muito na questão gráfica porque é antigo e tal. E, sinceramente, esse aqui nem é dos mais feios. Mas o que que era pra ser esse troço, né? Que parece que o Bowser teve um filho com o Singed no meio de Chernobyl e nasceu essa merda. E a tesoura dele ali parece que ainda tá queijada, né? Não sei, isso aqui acho que era pra ser ferrugem, mas ficou parecendo queijo. E o mais bizarro de tudo é que esse Doutor Mundo original parece que ele tá segurando a cabeça do Doutor Mundo do futuro. E tem umas pernas e uns braços ali na bolsa, nas costas dele, que parece umas varetas, tá ligado? Enfim, esse aqui era o Doutor Mundo original. O grande Doutor Mundo, verdadeiro Doutor Mundo. Aí a Riot deu uma mexida nele e ele ficou assim. Já mudou completamente a ideia do boneco, né? Ele foi de um médico dinossauro mutante pra um Hulk roxo. Aqui parece que a Riot já tinha uma noção de pra onde eles queriam mandar o personagem. Porque esse aqui, o Doutor Mundo já tá bem mais parecido com o Doutor Mundo atual. Passou-se mais algum tempinho e ele sofreu mais um update. Em termos de design, não mudou tanto assim. Eles só deram uma polida no modelo e diminuíram um pouco o cutelo. Porque essa serra que ele usava realmente era bizarra. E esse Doutor Mundo aqui, ele não fazia sentido nenhum nas skills. O Wild Rift ainda tá com ele, se eu não me engano. O W dele, por algum motivo, ele ficava com umas bolas de fogo rodando em volta. Porque sim, tá ligado? A passiva dele tinha uma linha. Se eu não me engano, era Mundo Regenera Vida. Era isso, tá ligado? Era só isso. A passiva dele era que ele regenerava a vida. Mas era uma regeneração de vida absurda, velho. Essa porra com o Armog semblante e ultado não morria de jeito nenhum. Eu achava esse mundo mais roubado do que o mundo atual. Porque o mundo atual ainda é matável. Esse aqui não. Enfim, aí passou-se mais um tempinho. Veio esse ano e a Riot nos lançou o rework do Doutor Mundo. O rework final. E assim chegamos no Doutor Mundo que a gente conhece. Que pra mim foi um dos melhores reworks que a Riot já fez. O boneco ficou simplesmente incrível e ficou na dose certa. E sendo sincero, na minha opinião, o novo Doutor Mundo foi uma das coisas mais balanceadas que a Riot lançou nessa season. Não que isso seja muito difícil, porque olha os bonecos que a Riot me lança. E o W dele, que antes era as três bolas de fogo, virou o desfibrilador. Acho que é assim que fala. Que ele fica tipo um Pikachu dando choque em todo mundo. Só que um Pikachu gigante, bombado e roxo. Ou seja, agora esse skill faz sentido. Impressionante, como todas as skins do Doutor Mundo do rework. Doutor Mundo, que era um champion feio pra porra. Todas as skins dele ficaram lindas. Principalmente o mundo corporativo. A Riot tá de parabéns. Esse mundo corporativo ficou muito bom. Mundo adorar esconde-esconde. Brincar sempre com Receita Federal. Beleza, vamos pro próximo aqui. Esse próximo aqui, a rapaziada que é mais antiga no LoL. Esse aqui pode dar um pouquinho de gatilho, tá? Iorik. Vocês conhecem bem o Iorik atual, né? Aquele coveiro lá, que invoca uns bichinhos. E que se você deixar sozinho na lane por dois minutos, ele derruba tua casa. Tem muita gente que acha que o Iorik é super quebrado. Eu não acho. Ele é um champion bem forte, mas eu não acho que ele seja quebrado. Ele é chato de jogar contra, porque ele fica splitando o jogo inteiro, tá ligado? E no caso, o boneco foi feito pra isso, né? Reclamar que o Iorik tá splitando é tipo reclamar que a Suraka tá curando muito. Ou que o Yasuo tá morrendo demais. Mas se tu reclama do atual Pastor das Almas, é porque você não se lembra ou não conheceu Iorik Mori. Quem jogou LoL entre 2011 e 2016, teve a chance de conhecer uma das coisas mais asquerosas que a Riot já botou em Salmon Drift. Que era o Iorik antigo. Esse boneco era imbecil. E temas visuais, ele até sofreu alguns updates antes de vir um rework total. E ele era bem diferente do Iorik atual. O Iorik atual é bem mais humano, tá ligado? Esse cara aqui realmente parece um monstro, uma aberração do pântano. Um bicho que vive debaixo da sua cama. E mano, se você começou a jogar depois do rework, você não sabe o inferno que era jogar contra esse cara. No fim, o rework dele acabou sendo a solução ideal. Porque o Iorik, ele era daqueles champions que tipo, não dava pra balancear. Ou ele ficava estúpido de forte, ou ele ficava horrível de fraco. A mecânica dele era parecida, mas não tanto com a mecânica atual. Também funcionava em volta de invocar bichinhos. Só que diferente do Iorik atual, que os bichinhos dele são só uns minions. Esse Iorik aqui, os bichinhos dele dava slow, curava, fazia o caralho. Tinha um bicho, que eu lembro muito bem desse bicho. Que você invocava ele, aí você era curado quando você invocava ele. E depois ele ficava batendo no cara e você era curado do dano que ele batia. Mas o mais quebrado de tudo era a Ultimate. Porque ele simplesmente se clonava. E aí ficava dois Iorik te espancando na lane. A Ultimate dele é a Donzela da Nevo. Ele invoca lá, dá dano extra, invoca zumbi, etc. A Ultimate antiga, o Iorik, ele invocava um fantasma dele mesmo ou de algum aliado. E aí o bicho, ele entrava na briga junto com um aliado. E se o Iorik ou o aliado que foi clonado morresse, o fantasma se sacrificava e trazia o aliado de volta à vida. Detalhe, o aliado voltava com vida cheia, tá? Ele voltava com vida cheia e a vida dele ia caindo ao longo do tempo. Eram só alguns segundinhos que o aliado ficava vivo, mas era o suficiente pra virar uma luta. Ou então mandar o cara que te matou pro cemitério junto com você. Pra vocês terem noção, o Spotlight do Iorik antigo é o terceiro vídeo com mais dislike do canal oficial da Riot. O segundo, no caso, é o vídeo das mudanças pra temporada de 2022, que tá com uma cacetada de dislike por causa de uma frase que a Jessica falou. E o primeiro, vocês já devem saber qual é, né? Pois é. Pra terminar, eu vou falar de um dos reworkes aqui, que foi um dos, se não o melhor rework da minha opinião, em questão de tudo, tá ligado? Visual, lore, kit, tema, tudo. Que foi o rework do Fiddlesticks. Eu pago muito pau pro Fiddlesticks novo, não dá, right? Fez um trabalho muito bom nele. Isso aqui é uma coisa que dá medo. Isso aqui é uma coisa que você não quer topar a floresta. Isso aqui é uma coisa que assombra o pesadelo de qualquer um. Agora, o Fiddlesticks antigo... Que que é isso aqui, gente? Eu não entendi. Isso aqui era um boneco que, tipo, era completamente meme. O Fiddlesticks antigo era muito meme, velho. Tinha uma época que o povo falava que o Fiddlesticks, o antigo no caso, era a carona pra fora do bronze. Que se você estivesse preso no bronze, era só você ficar jogando Fiddlesticks que você ia sair. Que naquela época, a ult dele era muito quebrada. Até hoje ela é meio quebrada, na real. Tanto que a Riot manteve a ult no rework. A ult do Fiddlesticks é tipo o ult do Malfit, tá ligado? É um botão de ganhar TF. Se você acertar certinho, você ganha uma TF sozinho. Fiddlesticks atual é um demônio primordial. Um mal muito antigo. Que se apossou do corpo de um espantalho e se alimenta do medo das pessoas. Fiddlesticks antigo é um palito que pula. É isso. É um palito que pula. Não tem muito o que falar, velho. Olha que coisa horrorosa que era esse boneco. E a pior coisa era a passiva dele. A passiva atual do Fiddlesticks é aquela passiva das Wards e tal. A passiva do Fiddlesticks antigo... A passiva do Fiddlesticks antigo era que se ele ficasse parado por 1.5 segundos, ele ganhava bônus de move speed. Puta que pariu, Riot. E vocês aí zoando o W do Blitzcrank, que dá slow nele mesmo. Mas olha essa porra dessa passiva. É, se bem que ganhar um pouquinho de move speed é melhor do que dar slow em si mesmo, então... Nossa, ele é que vendo? Tipo assim, a evolução dos champions, dá pra ver os anos de história de LOL, tá ligado? Dá pra ver a evolução do jogo ao longo dos anos. Isso é muito foda. Enfim, por hoje foi isso. Obrigado a quem viu até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal. Valeu!